Eu perguntei a um espírito como é que Deus tinha criado tudo. Um mentor espiritual. Ele riu e falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, não é possível, alguém tem que saber. Ele falou assim, olha, tem seres espirituais que estão evoluídos que não têm forma, são pura luz, eles estão além do tempo e do espaço, eles sabem isto. Eu falei, pode perguntar para um deles, depois você me falar, eu até escrevo um texto. Brinquei com ele, ele falou assim, nós já perguntamos. Tá, e qual foi a resposta? Ele riu e falou assim, a resposta era tão complexa que nós não entendemos nada. Eu falei, não é possível. Alguém tem que saber. Ele falou assim, só tem uma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui no estágio que a gente está. Um dia, nós nos tornaremos iguais a eles e assim saberemos. Mas para chegar até lá, nós vamos ter que crescer. Então, qual é a única resposta? Tornar-se grande como eles e assim entender.